Hoje eu vou te ensinar a fazer o bolo formigueiro, mas de um jeito que você nunca viu. Essa receita é uma receita profissional, feita aqui na Padaria Sem Segredos, campeão de venda e eu compartilho com você agora. Gente, esse bolo é extremamente macio, vende muito bem e dá uma margem de lucro muito bacana. Então assista esse vídeo com muito carinho que ele pode transformar a sua vida. Antes de te ensinar essa receita, é claro, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal Padaria Sem Segredos, caso você ainda não seja um inscrito, tá? E olha, saiba que todas as receitas que eu ensino aqui são feitas com muito amor, com muito carinho, são receitas que mudou a minha vida e a vida da minha família. Eu saí de 11 anos atrás de uma minúscula padaria para hoje ter uma das padarias mais conhecidas no Brasil, graças a essas receitas que eu compartilho com vocês aqui. E em troca disso, eu só quero que você dá um joinha aí, compartilhe o meu trabalho, faça com que ele chegue até mais pessoas, isso é muito importante para a gente, tá bom? E agora acompanha essa receita do bolo formigueiro, porque como eu falei na abertura do vídeo, não é qualquer bolo, é o melhor bolo formigueiro que você já viu, acompanha aí. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu vou utilizar, eu quero te recordar que essa receita é um oferecimento da LCA Alimentos, lá da farinha de trigo Ofélia Premium, que está comigo há mais de 3 anos, tá gente? Já tem 3 anos que eu divulgo os produtos da Ofélia, porque são produtos de alta qualidade, que eu confio muito e por isso eu tenho muito orgulho em divulgar aqui para vocês. Lembrando que a LCA, ela tem uma linha completa de pré-mistura de bolos, tá? Padaria que gosta de utilizar, é muito bem-vindo. Na minha padaria, por exemplo, eu utilizo essas pré-misturas. Mas como eu sei que a maioria de vocês gosta da receitinha caseira, então eu vou fazer esse bolo aqui de forma artesanal. Se você é proprietário de padaria, eu deixo um link fixado na descrição do vídeo, onde você vai saber quem é o representante mais próximo da LCA aí de você. Vale muito a pena você conferir, porque é sem sombra de dúvida uma das melhores farinhas de trigo que tem no Brasil, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou utilizar nessa receita 1,5 kg de farinha de trigo Ofélia Premium, 1,250 kg de açúcar refinado, vou utilizar também 1.250 ml de leite, é importante você pesar tudo, tá gente? 12 ovos, onde eu vou separar as claras das gemas, tá? Então são 12 ovos inteiros, gemas e claras separadas. A gente vai utilizar também 90 gramas de fermento químico, 120 gramas de coco ralado, 300 gramas de chocolate granulado, e 300 gramas de margarina, tá? Vou iniciar o processo pra fazer, lembrando que os ovos, que são 12, eu vou separar as claras das gemas, eu já vou bater as claras, deixar em ponto de neve e reservar, tá? Gente, eu peguei a batedeira aqui então, ó, e vou começar colocando somente as claras, tá? Vou ligar em velocidade máxima e vou deixar bater até ficar bem firme, clara em neve, e aí a gente vai reservar essa clara. Gente, ó, claras batidas em neve, o que é que eu vou fazer agora? Vou retirar aqui, vou passar ela pra uma outra vasilha aqui, e vou reservar, tá? Essa aqui a gente usa daqui a pouquinho. Pessoal, agora é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui na batedeira, não precisa nem de lavar ela, tá gente? A mesma que eu bati as claras, eu coloquei a margarina, vou colocar aqui também as gemas, e o açúcar refinado, ó. Esses ingredientes aqui, eu vou voltar pra batedeira agora novamente, e vou deixar bater até virar um creme bem fofinho, tá? Começo na velocidade baixa, e vou erguendo aos poucos. Aqui eu vou deixar bater uns dois minutinhos. Pessoal, ó, bati por dois minutinhos, e vou acrescentar um pouquinho do leite, tá? Bem pouquinho, só pra... coisa aí de... 100 ml de leite no máximo. E agora sim vai bater até virar um creme bem fofinho. Provavelmente vai bater mais uns dois minutinhos. Gente, olha só, bati aqui por mais... Deixa eu desligar. Bati por mais dois minutinhos. E agora eu vou acrescentar o coco ralado, o coco e o leite. O restante do leite todo. Só que esse leite aqui eu vou pôr em etapas, tá? Vou colocar um pouquinho, deixar misturar, acrescento mais um pouquinho, mas todo esse leite aqui, ele vai entrar na batedeira em questão de um minuto, no máximo, tá? Coloquei todo o leite, vou deixar misturar por um minuto. Pessoal, misturou aqui então o leite e o coco, eu já vou tirar aqui da batedeira. Essa batedeira minha é uma batedeira pequena, né? Se ela fosse uma batedeira industrial, eu ia terminar de fazer o bolo completamente aqui dentro dela, tá gente? Não ia fazer o que eu vou fazer agora. Na padaria, eu tenho a batedeira grande, a batedeira industrial, onde eu já ia colocar aqui agora a farinha de trigo e o fermento. Ia deixar misturar muito bem, aí eu entrava com chocolate granulado, deixava misturar mais um pouquinho, e por último, as claras, né? Batidas em neve. Como a minha batedeira aqui no estúdio é uma batedeira pequena, eu vou finalizar fazendo assim, ó. Vou passar esses ingredientes aqui para uma bacia, e a gente vai finalizar de forma manual. Pessoal, então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a farinha de trigo, Ofélia Premium, lembrando que eu peneirei a farinha, tá? Isso é importante, independente da marca que você estiver utilizando, sempre peneire, tá? Colocando a farinha aos poucos, e mexendo aqui, ó, com o auxílio de um fuê. Mexa rapidinho, para não empelotar. Esse bolo, esse bolo fica bom, vocês não têm noção, gente. Coisa boa, vende, tá? Então, quer ganhar dinheiro, faça com capricho, com carinho, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Agora, pessoal, eu já entro com o fermento químico, vou misturar também, bem misturadinho, tá? Já fiz isso aqui muito, gente, muito mesmo, de forma manual, tá? Porque no início, a gente não tinha máquinas, era tudo feito assim. Agora, eu já entro com o chocolate granulado, misturar, já está ganhando forma de bolo formigueiro. E o último ingrediente, vocês já lembram, né? Que são as claras batidas em neve. A clara agora, pessoal, aqui que está o segredo, tá? A gente não pode bater, a gente vai misturar ele aqui, aos poucos, bem lentamente, ó, para não perder o aerado, para não perder esse volume da clara, que é ele que vai dar maciez ao nosso bolo. Então, aqui, misture lentamente, sem pressa, tá? Fazer bem feitinho, dá trabalho mesmo, tá? Mas fazer mal feito, dá o mesmo trabalho. Então, tenha em mente sempre fazer bem feito. E aqui, gente, a massa do nosso bolo está pronta, tá? Olha que massa. E agora, eu vou informar. Pessoal, forminha 18 por 8, é a que eu utilizo aqui, mas utilize a que você tiver, tá? Como eu faço para vender, gente, tem que ser padronizado. Todos os bolos tem que ter o mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui, ó, 500 de massa em cada forminha, tá? Aqui já foi 400, 400, 500. Certinho. 500 de massa por forminha. Vou encher todas elas aqui. Capriche muito bem na hora de untar. Porque, já pensou? Eu vejo muita gente perdendo o bolo, jogando fora, porque o bolo gruda na forma, existe alguns desmoldantes aí que tem no mercado. Eu não compro, pessoal, porque, por questão de custo, tá? Então, eu vou numa margarina aqui, boa, e em farinha, tá bom? Vou encher todos eles aqui. Pessoal, rendeu 10 unidades de bolo formigueiro, tá? E eu vou colocar pra assar no forno a 180 graus por 40 minutinhos. 180, 40 minutos e a gente já volta. 40 minutos assando aqui o nosso bolo formigueiro. E olha só, gente, que maravilha! Que espetáculo tá esse bolo, olha a maciez. E agora é deixar ele estriar um pouquinho pra gente poder desenformar e finalizar. Pessoal, agora eu tô aqui, ó, passando uma calda de chocolate no nosso bolo formigueiro e essa calda, ela tá aparecendo os ingredientes aqui do meu lado, nesse exato momento. Tire um print, anote, é muito fácil, tá? Você vai colocar todos os ingredientes da calda em uma panela, levar ao fogo e misturar até engrossar. Simples, né? O bolo tá frio, por favor, mostra aqui. Tô passando, eu gosto de passar bastante chocolate, bastante mesmo. O pessoal gosta, então, o chocolate que dá um sabor. Então, vou passar aqui bastante. Agora, aquele granulado aqui por cima, ó. E é só embalar pra vender o nosso bolo, tá, gente? pessoal, olha só, finalizando aqui o nosso vídeo do bolo formigueiro e olha que bonito ficou, hein, Ito? Mostra de pertinho aqui pra galera ver. Ito, eu vou partir esse bolo aqui, ó. Vamos ver como ficou. Nossa, gente, isso aqui tá show demais, demais, hein? Cortar um pedaço bem generoso e vamos vamos ver aqui. Olha só, bolo formigueiro. O bolo formigueiro nada mais é do que uma massa branca com pintinhas de chocolate. E olha, gente, a maciez desse bolo, hein? Olha que show, pessoal. E olha, olha só. Mó! Gente, eu vou comer a parte que tem o chocolate, eu não sou bobo, né? Então, eu vou ir pelo que há de melhor aqui, ó. Hum! Hum! É muito bom, muito bom mesmo. Me lambusei tudo aqui, hein? Por favor, amor, vamos? Vamos! Ficou muito bom, parabéns, hein? Ficou bom? Uhum! Parabéns, porque foi você que fez a calda. Eu fiz o bolo. gente, é muito gostoso. Pessoal, ficou maravilhoso o nosso bolo e agora eu estou cobrindo ele aqui. Eu uso a Galvanotec G32, tá? Que é essa bandejinha aqui. Esse bolo, galera, ele sai de custo para mim algo em torno de R$7,00 de custo, tá? Eu vendo ele a R$19,00. Então dá uma margem de lucro boa. A gente vende muito bolinho caseiro, né amor? Quantos bolinhos caseiros a gente vende por dia? Mais de R$100,00, né? Mais de R$100,00. A gente chega a vender em média 120 unidades de bolo caseiro diariamente aqui na nossa padaria, o que é muito bacana. Então a gente pode contabilizar aí quase R$2.000,00 só de bolinho caseiro diário são produzidos aqui. Embalei, a gente coloca validade, esse bolo vai ter uma validade de seis dias, mas vende no mesmo dia, tá? Não tem nenhum tipo de conservante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bolinho caseiro. Olha, bolo caseiro vende mesmo, tá? Faça ele aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a gente tem encontro marcado nas próximas aulas aqui no nosso canal do YouTube Padaria Sem Segredos. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau, gente!